Oi gente, eu sou o Marlon Bastos e queria só falar para vocês um cuidado que a gente precisa tomar quando vai usar um arco CU e CD, que é na hora da inserção do arco. Como é que a gente faz? Porque o arco tem que entrar com uma curva. Olha aqui. O arco está com uma curva tipo CD e eu tenho que levantar o arco aqui na frente ao mesmo tempo em que eu termino de inserir lá na posterior. Olha só, ele entra realmente com o efeito de mola na anterior. Olha lá. Entrou? Beleza. Vou tratar de acertar a linha média e vou cuidar de conjugar para evitar que se abram deastemas entre os dentes. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da diquinha. Nos encontramos já já.